Aplausos 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 Lá eu nasci Me criei Vim sozinhos amei Sempre tive inspiração Aplausos Uau Aplausos 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 Tenho um pudor intenso No meu subidão A minha terra Esta é a serra Beleza frio Pode ser chamada A namorada Do meu Brasil Minha terra tem Descentar os passarinhos Não adoram os cancinhos O seu lado de marcar As morenas são sensíveis Os tempos meus peixes Toda noite de lua Mantenha a porta baiana Mais a paraíba Sabe eu não tenho sedução Paraíba, hospitaleira Mora em uma casadeira Do meu coração Mora na minha Pela na minha 2 Mora em uma casada Lala, la, 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 la. Num recanto bonito no Brasil, sorri, sorri. Minha terra amada, mundo azul do céu, mais forte assim. Onde o sol sorrente parece mais gentil. Quando eu nasci, me criei Fiz canções e amei Sempre tive respiração Lá no Nordeste imenso Veio o corpo imenso O que eu subi me tomou A minha terra tem sonhos, terra Deleza de mim Pode ser chamada A namorada do meu prazer A minha terra tem O mar do passarinho Na lagoa, os vacinhos Na seu mar de passar Nas morenas são gentis Ostentando seus pentes O carote de o ar O mal tem a fuma da banhada Mas a paraíba Sabe o mar que enxerga o chão Paraíba hospitaleira Morena brasileira No meu coração Lá 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 A CIDADE NO BRASIL